Embora muitas lavouras do Estado e barretos não fogem à regra, estejam sendo prejudicadas pela ação predatória de javalis e javaporcos, existe uma lei estadual que proíbe a caça desses animais. Porém, foi publicada no dia 10 de agosto, no Diário Oficial do Estado, uma autorização para ações de controle populacional de javalis e javaporcos, destinada a produtores rurais que tenham suas plantações destruídas, corram risco de vida ou sofram prejuízos ambientais, como danos a nascentes de água, por exemplo. Em junho, o governador Márcio França baixou uma lei proibindo o controle populacional do javali por pessoas privadas e empresas privadas, cabendo ao poder público fazer esse controle. Agora, no dia 9 de agosto, sobreveio uma resolução conjunta da Secretaria de Agricultura, Secretaria Estadual e da Secretaria do Meio Ambiente, regulamentando como vai ser esse controle populacional do javali. Porque nós temos que reiterar que pela Constituição Estadual a caça é proibida, então nós podemos falar de controle populacional. E é muito importante essa prática, porque o javali é uma espécie exótica, altamente agressiva, que causa sérios prejuízos para a agricultura, também para o meio ambiente, ele destrói nascentes, ele é um animal onívoro, o que isso significa? Ele se alimenta de plantas silvestres e de animais da fauna silvestre também, então ele é herbívoro e ele é carnívoro, então ele destrói nascentes, então ele causa sérios danos ao meio ambiente. A questão de sanidade animal, ele transmite a fitosa, que há muitos anos o Brasil combate essa doença, principalmente em bovinos. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o agricultor prejudicado por javalis, deverá registrar um requerimento de controle desses animais, através do Sistema Integrado de Gestão de Fauna Silvestre, o GFAO, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O produtor deverá informar os danos sofridos e dados sobre o método de controle. Agora precisa de ter equipes de controle regionais, então na propriedade rural ela vai ter que fazer o seu cadastramento, essa equipe de controle vai ter que ser cadastrada no GFAO, que é um sistema integrado da fauna silvestre. Então tem uma série de certificações e de cadastramentos que o produtor rural e as equipes de controle precisam de fazer, junto aos órgãos do governo do Estado, para que esse controle seja efetivado. A gente tem reiterado que o controle é muito difícil, esse animal ele se reproduz muito facilmente, e a nossa preocupação é a seguinte, enquanto eles estiverem conseguindo alimentos na zona rural, o prejuízo vai ser grande, mas o problema é que a hora que acabar o alimento na zona rural e a população dele estiver muito alta, eles vão começar a vir buscar alimento nas cidades. Após o registro do requerimento, o produtor passa a fazer parte de um cadastro e espera pela autorização do controle dos javalis, que deve ficar pronta em 30 dias. Apesar dessa autorização em caso especial, o setor acredita ser difícil o controle eficiente da população de javalis e javaporcos. É, eu acho que a ideia da lei, nós precisamos nos certificar disso, mas a ideia da lei é essa, são equipes de controle que vão ser constituídas, elas vão se cadastrar nos órgãos de meio ambiente, para que elas se tornem aptas para fazer esse controle. É o produtor rural, ele tem que provar que a propriedade rural dele está sendo atacada por javalis, isso gente, eu estou falando o que está escrito na lei, não estou nem indo a favor nem contra. Então, o produtor rural, ele tem que comprovar que a propriedade dele está sendo atacada por javalis, aí ele tem que chamar essas equipes de controle para fazer o controle populacional. É uma coisa meio complicada, meio burocrática, acredito eu, a opinião pessoal minha é de difícil execução, mas é o que nós temos agora.